Segundo o IBGE, 90% dos brasileiros ganha menos do que R$3.500 por mês. Você se identifica? Se você respondeu que sim e estiverem conformados com a sua situação, tem um convite pra você. No primeiro link da descrição, você vai descobrir como eu fiz pra sair desses 50,7%. Só clicar nele. Se a pessoa... Se a pessoa... Dá aquele dislike, bola. O que pode acontecer? E não se inscrever também no canal, o que acontece? Desgraça, né? Desgraça maldita acontece com você. E se marcar com toda a família. Não é só com você. Pode ser que toda a família... Você tem aquele, né? Aquecedor a gás em casa, não tem? Pra tomar aquele banho quentinho, tá friozinho. Põe lá a temperatura bem no toco, né? Pra dar aquele banhão gostoso, fumacento. Então, todo mundo toma banho. O aquecedor tá velho, você não fez a manutenção que tem que fazer, né? Vai todo mundo dormir. Pai, mãe, dois filhos, avó, cachorro. Não acorda um filha da puta. O gás começa a vazar, você não percebe. E nem apaga. Apaga e pau. De manhã, a turma vai achar três dias depois aquela fedentina no apartamento. Todo mundo podre. Morreram por causa do gás. Saco preto e enterra a família. Então não dê o dislike. Não faça isso. O gás não vazar. O gás não dá a vazar. É. Posso fazer as honras da casa? Por favor. Olha, esse cara... Sabe quando você é menino? Sei. Você é uma criança. Já fui uma vez menino. Aí você olha a televisão, aí você vê a arte quando ela mexe com você. É legal isso. Quando o cara te desperta alguma coisa que te acende, aquela chama... É bacana, é bacana. Que desperta uma vontade de fazer exatamente aquilo que ele tá fazendo. É lógico. O que ele tá fazendo é difícil porque ele é bom pra cacete. Sim, mas seguir o ofício. Sim, sim. Dar aquela chaminha, sabe assim? É verdade, é bom. Com a beleza. Porque o humor também tem beleza. Não tem só censura, tem beleza também. Não tem só desgraça, tem censura. Tem beleza. Verdade. E essa beleza tem nome. Tem nome. Saulo Laranjeira. Eu tenho história maluca, que até contei no podcast do Carlos Alberto e tal. Eu morava numa pensão, cara, lá na Lameda Santos. Eu acho que a gente tem uma história um pouco mais. Na Lameda Santos, né? É. Um sobrado bacana, assim e tal. E eu morava ali. De repente, o dono da pensão, o senhor Alcides, falou, olha, eu tô com a doença muito grave e tal. Eu vou passar a pensão, então vocês estão liberados aí pra sair e tal. Cada um arruma um lugar, um canto e tal. E eu, meu maluco na época, eu falei, maluco na época... Maluco sempre. Menos maluco, né? Menos maluco. Hoje aí fiquei maluco de verdade. Eu falei, puxa vida, de quem é essa casa aqui? O cara falou, ah, é um milionário aqui. Tem várias casas em São Paulo. Eu tô giroto. Cláudio Giroto. Inclusive, eu fiquei muito feliz, porque quando eu falei isso, a filha dele, não sei se ela vai estar assistindo aqui e tal, ela ficou muito feliz, que ela me emocionou muito, que eu citei o pai dela e tal, o seu giroto. E aí eu fui lá e falei, e ele falou, mas se eu me dar o endereço dele, que eu vou procurar saber se eu posso alugar essa casa. Ele falou, mas você tem enfiador e tal? Não, não tem nada. Tem uma cabeleira enorme e tal, uma bolsa de couro e uma sandália de couro. É o que eu tenho. É o que eu tenho. Então, meu amigo, eu falei, não, me dá. Me dá aí. Rapaz, eu fui. Lá na Saúde. Assumiu essa? Assumi, toquei a campainha. Doutor Cláudio, falei o seguinte, eu sou mineiro e moro ali na casa do senhor, como pensam, e eu quero montar uma casa de cultura lá. O Brasil, o São Paulo é uma selva de pedras. Eu acho que a gente tem que humanizar essa cidade. Isso, a arte, a cultura, principalmente a cultura de raiz, pode trazer, emocionar as pessoas, sensibilizar as pessoas. E podemos conviver com a cultura de massa da cidade grande, mas, pô, perder as nossas raízes, a emoção das nossas raízes não tem preço para a gente manter vivo. Eu costumo dizer hoje, eu já estou com setentinha e estou mandando ver mesmo. Viver, carioca e bola, é viver emoções, cara. Como é que foi o seu dia? Como é que foi o seu dia hoje? Pô, foi bacana, eu me emocionei, eu comi bem, eu orei, eu curti meu filho. E os amigos. Meus amigos, esse dia foi legal, viver é só isso. Agora, é lógico, você tem que ter um conforto para manter isso, para não sofrer, não passar fome, passar dificuldade, não é morar na rua. E preocupação, que acho que é o que mais mata o cara, né? Exato, cara. Conta atrasada, preocupado, isso é que desgraça. Acaba para o cidadão. Então, pô, viver é isso, é emoções e tal. E aí eu comecei, eu era muito espertinho para falar essas coisas e tal, e disse, ele se emocionou e tal. Eu falei, você tem fiador? Eu falei, não, não tem fiador. Aí não tem fiador, eu falei, e aí? Eu falei, e aí? Aí eu comecei a falar e de repente foi caindo uma lágrima, chorando. Eu, a arte precisa, a cultura. Rapaz, ele emocionou, olhou para mim. E esse cara foi responsável por tudo na minha vida. Esse cara, nesse momento, que ele acreditou em mim, ele falou, esse garoto tem um trem diferente. Pegou uma máquina de escrever, uma olivete desse tamanho, falou, eu vou bater seu contrato e não vai ser imobiliária, não tem nada disso. Você vai vir, está certo, está aqui. Você vai vir todo final de mês, você vem aqui. Eu olhei para ele e falei, acerto. Puta, que legal isso, hein? Esse cara falou, pois está assinado. Resultado, ficamos lá oito anos. O maior sucesso voltava a gente no quarteirão, porque a gente botava peças do artesanato do Vale para vender e fazia uma programação onde frequentava Almissá, até Lomar, Xangai, até Geraldo Vandré. Então, esse meu envolvimento com a arte, ela tem essa conexão incrível com a cultura regional. Agora, quando eu falo dessa conexão, ela é por questão de missão mesmo também. Eu estou muito espiritualista atualmente mesmo. Então, é uma missão mesmo, essa facilidade. Eu me emociono vivenciando essa cultura regional por prazer, por necessidade mesmo. Não é uma jogada de marketing, que também existe, é óbvio. Lógico. Entende? Existe uma jogada e tal, sem dúvida. Mas é uma necessidade humana da minha existência. Então, quando eu faço um Zé da Silva Pereira, que é um baqueiro, que é muito da linha Rosiana, assim, do Guimarães e tal, é verdade mesmo. Tô aqui. Tô aqui. Eita. Enquanto existiam os arvoreiros, as florestas verdes, cervagens, enquanto existia a mão boa, pra cuidar do couro da terra com zelo, com alegria, com satisfação, eu tô em rima dessa terra, acreditando no futuro desse país. Eu me chamo Brasilele. O meu nome vem da Brasa. E diz aforo de um. Nunca levo pra casa. Porque o caboclo bom, que sabe se a respeita, não abaixa a caconda, pra fim do a égua nenhuma. Ah, pois vamos-se embora. Enquanto existir, a mão boa, pra cuidar do couro da terra, com zelo, com alegria, não carece escravizar, não carece judiar do vizinho mais fraco, enfiando na mão do saco do vizinho mais fraco. O Brasil, agora, tem que fazer que nem os pais, quando junta a viarada toda. Vai dar pra cada vio empreitada. E vai lá, como quem não precisa pedir. Eu me chamo Brasile. O meu nome vem da Brasa. E vamos se dar as mãos. Enquanto existir, o brasileiro, todo brasileiro, plantando a semente da paz, da justiça, do amor, do respeito. Não é? Boa. Aí, aí, ó. E aí, tem um negócio bacana aí. E foi nisso. Eu sou guia desse povo, igual a velhinha que eu faço. Essa, então, é muito incrível. Eu amo, eu amo. Ela é lindinha. Ela é lindinha demais. Ela também me inspirou muito, assim, sabe? A respeitar as pessoas, principalmente as pessoas idosas e tal. Era uma lindezinha. Eita, meus amor. Minhas ternuras, meus encantos. Eita, olha que belezura. Olha que beleza. Parece um tucânio, que é tão bonitinho. Ô, Dó, meus amor, meus encantos. Quem te botou quebrante-oiado? É uma mulher. Os poderes de Deus, a Virgem Maria, meus redios conjuntados. Olha que é pro teu lugar. Ó, meus amor, os peitinhos da véia. Acabou tudo. Acabou tudo. Dezoito filhos, né? Acabou os cajuzinhos doces. Quando eu era mocinho, era duas bangarós. Podia chupar no pé. Eita, meu gincote, que Jesus abençoa vocês tudo. Minhas formos, eu não gosto. É meu amor, meu encanto, minha ternura. Que coisa boa, puta que pariu. E isso me faz muito bem conviver com essas verdades todas e tal, gente. Isso me faz muito bem pra poder transitar nesse dia a dia, nessa crescita, nesse mundo que nós estamos vivendo, cheio de tensões, de conflitos e tal. Tem toda razão. Pra que tensão você ter uma velhinha dessa, né? Não é, meu irmão? Você vai morar no paraíso. Não, eu desço com ela na plateia, ela benze o pinto dos caras, é engraçado pra danar. Poxa, é bonitinho. Isso um dia vai morrer. Que maravilhoso. Aí ele tá com a mulher do lado. Olha a carinha dele. Ele tá triste, né, meu filho? O cipô brasileiro não tá funcionando mais. Mas vai dar um jeito disso. Olha, repete comigo. Pombinha, pombinha, do meu coração. Ó, fia, você vai fazer assim quando chegar em casa. Pegar um copo d'água, botar uma flor de cheiro, uma pimenta malagueta e vai dizer assim, com fé, olhando pra pomba. Viu, fia? Vai dizer assim. Pombinha, pombinha, do meu coração. Pombinha, pombinha, não olha pro chão. Daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer. Pó Brasil tem extinção, né, vovó? Se pó Brasil tá extinção. Pó Brasil. Pó Brasil. Os portugueses levaram o pau todo. Que coisa boa. Você foi pra Portugal, levaram o seu pau. Tem essa, né? Tem essa. Porque é um negócio fantástico, né? Porque antes de virar um bar café, digamos assim, era uma matéria que a gente vendia coisas, vendia artesanato, as prateleiras e tal. E o pessoal de vez em quando falava comigo, pô, eu todo intelectualzinho nervoso, não, ninguém pensava, para com isso, misturar as coisas, não tem nada a ver. Montar um boteco, né? Não, para com isso. Eu posso fazer um saraus aqui. Aí o Filó, lembro do Filó, Celso Machado, putas violonistas na época, muito amigo da gente, o pessoal do Tarancon e tal. Eu falo, não, a gente pode fazer um saraus aqui de vez em quando. Aí comecei a fazer um saraus todo cuidadoso e tal, o pessoal sentado ali, dava aula de violão, aula daquilo, tudo muito comportadinho. Aí o cara, rapaz, monta um boteco aí e tal. Aí o Tavinho foi trabalhar comigo em Melhorizante. Falei, então tá, vamos fazer o seguinte, eu vou... Lá vem ele. Eu vou arrumar umas mesinhas de compensado assim e tal, aí mais uma coisa, eu vou montar, a gente monta o bar, mas deixa os artesanatos em cima das mesas, tudo normal. Aí de noite a gente tira e sentar e daí vai umas biritas, uma carninha de sol, uma cachaçinha, não sei o que, e no outro dia a gente levanta, coloca tudo de novo e coloca. Fomos. Primeira semana, terceira semana, na hora de botar de volta, não deixa eu botar mais tarde. Vou esperar um pouco, né? É melhor. Na outra semana, hoje não, hoje não vou pôr, não. Resultado, nunca mais rolou, o artesanato, o artesanato, aí colocamos nas prateleiras. Um momento, posso dar uma recomendação para o pessoal aqui? Já vamos dar outra recomendação na sequência? Vamos dar uma sequência. Você coloca aí, velho, você entendeu o que eu estou falando? Você vai no YouTube e bota assim, Milton Nascimento e Toninho Horta Beijo Partido. Você vai ver esse cara cantando, você vai falar assim, não é possível. Presta atenção na voz. A música é assim, que é maravilhosa, mas a interpretação, a voz desse cara, aquele eco, aquele canto, você está maluco, velho. É um negócio, é um tímido, é o que você falou, é um negócio abençoado, é um negócio surreal. Você falou bonito. Não tem nada próximo, você fala humano. Não tem nada próximo. Não tem nada que, você fala, meu Deus, é parecido, não, não tem. Não é único. É único. Não é bom a gente citar nomes assim, porque fica parecendo que existe uma crítica, não é isso. Mas tem outros cantores com vozes belíssimas e tal, que ficam no plano, em outro plano, são realmente interessantíssimos e tal, que emocionam também, mas não vai para esse terreno do misterioso. Não vai para o abençoado. Não vai para o abençoado, não vai para o misterioso. Você vê um cara cantando reto, puta de um vozeirão, tudo certo, agudos, bonitos. Técnica ou quê? Graves. Mas não é técnica. Exato. Não é técnica, irmão. Exato. É além. É além. É muito além. É inimaginável. É um bagulho muito... É o gênio. É o gênio. A gente não sabe explicar. Beijo partido com o Toninho Horta, eu não sei te explicar. Eu boto aquilo, eu fico assim. Boto, boto, eu fico, mano, mano, não, não, não é possível que esse cara canta desses... Depois essa beleza, é a alma, é um bagulho muito sobrenatural. É verdade. Nossa, eu, Beatriz, quando eu ouvi a primeira vez, eu chorava. Beatriz também é outra pacada. Menino que você tá chorando. É, pacada, pacada. Eu falo da música. Não, a música é Beatriz. Beatriz é a voz e um piano. É, é brincadeira. Que o mano, o cano manda, o maluco manda. É, é brincadeira. Olha, eu já choro. É. Eu choro na hora. Olha, já tô querendo chorar já. Só de imaginar. Beatriz é brincadeira. Beatriz, eu choro na hora, já tô com o olho cheio d'água. É, é uma composição incrível. Você entra na voz do cara, cantando aquilo, será que é uma estrela? Eu falo, mano, para, velho, para, eu me descompenso. Acordo plenamente, carioca. Eu fico assim, Beatriz é um negócio que me descompensa. lindo, lindo, lindo. Isso aí. A bola fica puto comigo. Não, mas é, aquilo, aquilo, quando eu lembro de ouvir aquilo, a minha vó, menino, você tá chorando? Eu falei, vó, eu vi um negócio aqui sobrenatural. lindo, 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 carioca. Beatriz é um negócio que me desconcerta. Bacana, Mexe com a minha alma, brother. Pronto, pronto. Mexe com alguma mulher, ele não tá falando da música. Não, não, mas eu não sei te explicar. Valeu aqui. É uma, é um curativo para qualquer dor, bicho. Bacana. É um negócio que, eu entendo, eu sei te entender, no sentido, porra, que porra é essa, cara? Da onde a gente vem, é um negócio muito legal. Olha, muito legal estar aqui com vocês, sem dúvida alguma. eu não queria fazer isso, mas aconteceu. morra, mas, é arte, velho. Mas valeu demais, está aqui, evidentemente, mas valeu muito e justificou, porque você fala, é lógico, a gente, é importante, um bate-papo assim, um espaço tão interessante. Maluco, né? Não, e tão bem consumido, uma galera tão legal e tal. Obrigado. Mas valeu demais ter vindo aqui, esse choro seu, foi porque valeu ter vindo. Valeu ter vindo. E assim, eu já falei isso para ele, duzentas e cinquenta vezes, detalhe bola, com testemunha, foi minha mãe. Lembra no Risadaria? lembro. Lembrou? Falei, mãe, olha quem está aqui, que é minha mãe que assistia, e eu estava ali de carona, e fui fisgado por esse artista fantástico, que conta a arte de um jeito muito particular, né? E aquilo, quando o molequinho, eu ficava, esperava domingo para assistir, por favor, por favor, por favor. Ou você não faz há muito tempo? Não, até de vez em quando eu faço só. Ele não quer fazer, é maravilhoso. Vamos parar, então é o seguinte, cara, que doideira. Hoje eu passei o dia inteiro, eu passei o dia inteiro abraçado com a árvore, sentindo energia verde, foi lindo. Aí o cara chegou para ele, falou, pô, Zé Alberto, ele falou, eu estou chegando, o cara do destaque. Falei, cara, o destaque foi em 73, é que eu vim a pé. Eu comecei com ele na praça, foi com ele que eu comecei com ele na praça, não existiu o João Plenário. Eu comecei na praça, porque eu tive no Jô Soares. Com o ex-personagem. É, com o ex-personagem. Maravilhoso. Eu tive no Jô, aí eu fiz ele, tinha o Kelé Betaleiro também, o doidão roqueiro que eu faço, que é o roqueiro caipira, né? O roqueiro caipira. Eu preciso contar isso rapidinho. Rapaz, eu fiz, eu e um grande amigo, de infância, e todo de Pedra Azul, nós, eu morava no Rio nessa época, entre 70 e 75, e nós fizemos um festival em Pedra Azul, na nossa região, chamado Transação Folk Rock Pop no Sertão. O que que é isso? Foram dois grupos, dois ônibus de roqueiro naquela época, o Vimana, Paulo Claudio e Maurício, o Grão, que acompanhava o Timaya. Nós inventamos a história lá com o Guilherme Araújo, a gente queria levar o Gil, mas não deu, não sei o quê. Eu tinha 18 anos de idade, e levamos mais de umas 5 mil pessoas pra cidadezinha, pequenininha de 20 mil pessoas, gente da Argentina, não sei de onde, e o pessoal, todo mundo, o festival chamava Transação Folk Rock, a Rolling Stones na época, foi o Lebató, o Ademir, que foi talvez o primeiro DJ que surgiu na época, ele era o Lebató, Ademirson, Ademirson, ele era do Rio, do Lebató, o Ademir, Ademir, ele foi, o Serguei foi, Serguei, e uma loucura, uma loucura, o delegado colocou gente pra fora da cidade, não conseguia mais ter mais gente e tal, foi uma confusão. E aí surgiu esse personagem, que é Lebataleiro, que é um roqueiro, tô muito doido, mas uma história doida, eu tô mandando as bananas. Uau! E aí, galera? Pô, bicho, aconteceu uns lances, uma maçada, só me aconteceu esses treinos. Cinco horas da manhã, aquela solceira na rua, maconha, um caminhão passando, maconha, maconha, falei, cara, eu tô na Jamaica, maconha, os caras vendendo maconha, 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 maconha quentinha. Eu falei, cara, a história já vem acesa. Aí eu saí correndo, saí correndo, não, o que é de maconha? Quero que maconha, me dá logo dois aí. Que maconha, Tô vendendo pamonha, enfiando o topo, a vida. Aí eu fiz ele muito na praça, ele ficou um ano, era um maior sucesso, ele e o Zé Roberto. Aí um dia que surgiu o João Plenário, aí ficou o João Plenário, o Carlos Roberto falou, agora acabou, porque é um personagem de um tema atual demais e tal. sempre eterno. Sempre eterno. E eu quando cheguei da praça, gente, eu era o mais jovem. Era o mascotezinho, tava lá Golias, o Rony Rios, a velha, aquela turma toda, o Canarinho, todo mundo, o Zé Bonitinho. Eu era o mais jovem, o mais jovem. Puta merda em saúde. Você trabalhou só com os férias, hein, meu? Todos, todos, todos. Bera Verão, eu era o mais jovem. Cheguei, naquela época a gente passava na mesa, assim, todo mundo reunido ali, dava o texto e tal. O tempo passou, o Moacir ficou sendo o mais velho, hoje eu sou o mais velho, sou o veterano. Oh, que legal. Eu não acredito nisso, eu falo, meu Deus, eu sou o mais velho da praça, cara. O mais velho, o João Plenário. Eu não sei como surgiu esse nome, que até hoje, eu acho maravilhoso. Maravilhoso o João Plenário, de onde eu tirei isso, não tenho a menor ideia. E é maravilhoso mesmo. O nome, o João, tem vários, são vários Joãos. e o Plenário estão sempre lá, sempre lá, atrapalhando a nossa vida. Então, pra mim, foi um negócio muito interessante. E é um personagem que, eu tenho muita história pra contar, de ordem, assim, muito séria, do João Plenário. Muita, muito séria. Porque, muita gente se identifica com personagem pra aliviar a questão mesmo de depressão e tudo mais. Isso é muito sério. O que eu recebo de mensagens, de pessoas falam, Massaulo, ele me tira do sério. Traz alegria. Me traz alegria. E eu não sei o que é isso que ele tem, essa vervezinha humorística que ele tem. É essa leveza, talvez, aquela cara boba, fazendo uma coisa seríssima, falando de coisas seríssimas. É uma coisa, um conflito ali, muito interessante. É um personagem com a cara de bobinho, de uma criança. Tudo com a gravata torta. Sim, é uma criança. Falando coisas seríssimas. Faz a cara na hora. Falando coisas seríssimas. Então, é um personagem muito sério. Outro dia, aconteceu uma coisa que eu também contei, que pra mim, me emociona muito. Uma senhora falou, mandou uma mensagem pra mim, falou, pai, ô Saulo, o meu pai, sempre curtiu muito o João Plenário. Isso emociona muito. Toda quinta-feira, ele precisa ver o personagem. Quando ele vê o personagem, ele alivia, ele se sente bem e tal. Identifica, né? E tal. Sim, sim. Porque aquele personagem também, meio da antiga, que traz esses valores do político populista e tal, usa esses refrões todos. Do cabresto. Do cabresto e tal. Então, as pessoas mais velhas se identificam muito e tal. E aí, ela falou que o pai dela estava na UTI. Estava na situação muito grave, de saúde e tal. E quando chegava quinta-feira, ele mexia a mãozinha dele e pedia pra eu colocar na televisão o deputado. Puta, que demais. Só pra ele dar uma risadinha assim, não sei o que e tal. Aí, ela falou se tinha jeito de eu mandar uma mensagem, uma coisa... Um videozinho. Um videozinho e tal. Que ele ia ficar muito feliz e tal. E eu fiz. Falei, como eu mando uma caixa de dólar pra você aí? Você tem que ficar bom pra gente resolver essa situação. E tal. Brinquei e tal. E aí, resultado. Mandei o vídeo. ela depois retornou pra mim mostrando ele deitado e ele vendo o vídeo na TV. E ele rindo só com o movimento das mãos e tal. Não tem preço. Não tem. Não tem preço. Você tem toda a razão. É o poder que o humor tem. Isso é muito bom. E tem mais. O humor, ele anda mal compreendido. Parece que a sociedade tá entendendo a piada como ofensa. né? E a piada, ela justamente mostra, ela é o retrato da sociedade, de seus preconceitos e de suas, né? Das suas distorções. Aí o humorista vai lá, apresenta a... o menu. E a sociedade rejeita. Entende aquilo como ofensa. Sendo que aquilo nada mais é do que a sociedade. como é que você interpreta essa situação hoje do humor aí, do politicamente correto, essa coisa da que a piada é ofensa, de que esse texto é preconceituoso. Como é que é a tua visão? Queria saber a tua visão. Eu tenho minhas reservas. Com muita tranquilidade, eu acho que o humor tem sim, pra mim, como ser humano, meu limite. Como trabalhador do humor, como comediante, não me interessa em determinados assuntos. Aonde atinge a ética, você já não mexe? Não, não me interessa isso, sabe? Vai pra um terreno muito complexo, muito delicado de mexer com aquilo que atinge, que agride, principalmente a questão do racismo, que é uma coisa muito séria que se vem aí há muito tempo se discutindo. Eu prefiro não, não, como profissional, lidar nesse ambiente. E como? Como consumidor, não me interessa também. Não me interessa também esse tipo de humor, ele não me toca, ele não me traz nenhum. Por mais que eu procure sofisticar o meu entendimento, entender e respeitar, eu vou até a seguinte ponto. Eu respeito, não agrido ninguém em não concordar comigo. E eu não quero ser também agredido em não concordar comigo. Eu vou até essa decência pra um convívio, ser um convívio saudável e respeitoso. eu não posso de forma nenhuma me sentir agredido. Alguém me agredir porque eu penso o contrário. Ou agredir alguém, não. Perfeitamente. Se você tem o alcance de entender e colocar uma piada de racismo pesada e você entende isso e dissolve isso, porque que pra nós, se há de convívio que muitas vezes você fazendo uma piada com doenças graves, religião de corda e muito séria, eu acho que isso afeta muito e tal. Uma coisa onde, tudo bem ter a gordofobia, tudo isso também pode afetar, mas você há de convívio comigo que você vai encontrar muito gordo, muito gordo, que vai brincar com ele mesmo. Com certeza. Porque é uma coisa mais leve a gordura, é uma coisa mais leve. Não, isso aí você tá pegando pesado, né? Mais leve, não. Não, entendo. É pesado, é gordo e pesado. Não, concordo. Leve, você tá... Ah, não, nesse sentido, ah, tá. Nesse sentido, nesse sentido, tudo bem, é pesado. Mas você é muito gordo, eu conheço muito gordo que brinca com a própria gordura dele, que tira sarro dele, não sei o que e tal, o cara que é muito magro. Mas tem muito deficiente que também, tem, que fala assim, porra, se não fizer piada comigo eu me sinto excluído. Tá, tá. E aí? Aí, nesse sentido, eu acho que você... Aí você vai ter que dar uma peneiradazinha, porque um anão, um anão, um anão, ele brinca, eu falo isso, que o John Plainado até faz muitas cenas com anões lá na Praça Nossa, tem anão que brinca mesmo, ele aceita essa brincadeira, o magro, mas ele não é um doente, ele não tá numa crise de doença grave, que preocupa a família, que preocupa ele mesmo, e que ele não possa ver o mundo, ele não possa não ter não ter condições, não ter potencial de ser... Não tem defesa, não tem como se defender, é isso que quer dizer. Não, 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 ele é... Ele não tá com as suas... Como eu diria? Ele não tá em condições de absorver as coisas do mundo. Um anão, ele pode observar as coisas coisas e curtir, entender e tudo mais. Um gordo pode, um magro pode. Agora, uma pessoa com a deficiência ou de uma doença, sabe, que não pode perceber, uma autista, um apoio... Nem um autista, porque autistas são muito interessantíssimos, não é nada dessa doença que a gente imagina, mesmo porque eu estou tendo convívio com alguns e tal, por intermédio de alguns amigos que têm filhos autistas, e tô me surpreendendo muito. Mas doente, um doente deficiente que não tem condições e, de repente, você brincar com aquilo, o cara precisa ter uma facilidade, um envolvimento, sabe, espiritual, de ordem, pra aceitar uma brincadeira com ele. Enfim, eu tenho meus limites. Sim. Como profissional, de humor, e também como consumidor. E acho que todo mundo tem o direito... Lógico. De absorver. Falar, não, a piada com o negro... Consumir o que quiser. Qual fase, de maneira agressiva? Não. Agora, a senhora fala, não, o humor é isso, eu tenho capacidade, que bom que você tem. Perfeito, cada um, cada um. Que ótimo você tem. O público decide, então? Não. Ou é caso de justiça? Não tem nada a ver com o existir ou não, carioca. Existe. Não é eu não gostar... É, mas estão dizendo que não pode existir. Aí é justiça, aí é justiça. Aí cabe a justiça, não cabe ao... Aí cabe a justiça, isso é errado, é errado, acabou, você vai concordar ou não, aí é qualquer setor onde a justiça aprova ou não. Seja na educação, seja mudança de lei, aí é lei. Agora, tirando fora a lei, entendeu? Aí não, acabou, é um direito meu, aceitar ou não aceitar. Agora, isso não é errado, tira, não, não tem que tirar nada, tem que ficar, fique aí. Na minha opinião, pode ficar, vê quem quer. Eu não vou consumir, e é um direito meu, e não quero ser agredido por isso. Lógico. É, mas o nosso querido Léo Lins aí tá com... Tá com o pepino na mão. Tá com o pepino na mão. Só que o pepino dele vai... Isso se alastra, né? Aí começa a avançar, né? Começa a... Como é que eu posso dizer? Começa a... Progredir. É, porque é assim que funciona, né? Eu encaro o humor como arte, eu encaro o humor como arte. Né? É uma arte. E quando você impõe limites, né? Eu vi um cantor de rock falando sobre isso, ah, tem que ter... Eu falei assim, amigão, a tua música fala isso, não sei o que, de polícia, de não sei o que. Falei, vão dizer que você tá incitando a violência. Entendeu? Você abre precedentes. Essa é a minha preocupação. Tá, Carioca, essa é uma discussão muito profunda. É muito. Muito profunda. É real, né? séria pelo seguinte, porque uma coisa, é um personagem... Teve gente que comentou de falar que no filme, então, não se pode ter determinado... O filme é outro papo, porque tem os dois lados. Depende do filme. Não, depende do filme, mas tem o filme quanto o filme ou como peça de teatro, tem um contraponto, tem um cara que chega lá e fala, você tá errado. Você tá errado. No stand-up, não, só tem aquele posicionamento. Ninguém sobe no palco e fala, ô, você tá, não tem nada a ver isso. Mas se o público rir muito... Isso é absurdo. Ó, que esse direito do público, tá tudo, você não tem nada errado nisso. Mas aí a pessoa lá tem um papel dizendo que ele não pode fazer mais. Isso é óbvio de justiça, vai pra lei. E aí? E o público? Vai pra lei. Vai pra lei, separa, Carioca. Essa turma que vai lá, 500 pessoas que riram. Pá caralho. Lindo, não tem problema direito deles, sofisticação. Mas direito dele não é porque a mulher tá dizendo que não pode. Aí é lei. Então acabou o direito. Aí é lei. Mas que lei? Não sei. Aí eu não sei. Aí eu não sei. Não entro nesse parado. Aí é a lei que não é a minha. Não, porque se o público tá rindo, não é mais direito. Então. Acabou o direito. Aí é lei. Falaram que não pode fazer. Aí é lei. Aí é lei. Aí é lei. É um assunto... Agora, o direito de rir. Eu me preocupo, cara. Agora, o direito de rir, Carioca, o direito de rir é um direito das pessoas. Rir e acabou. Vou dar um exemplo. Costinha, o libertino. Sim, extremamente libertino. Não tem dúvida. Aí, naquela época que tinha censura, o cara falava uma mega atrocidade. Mas no meu entendimento é o teatro é como se fosse um quarto. Sim, sim. Um quarto. Ok. Entre quatro paredes. Vale tudo, amigão. Se você parou pra entrar lá e entrou, pagou pra entrar... Olha, a princípio... Como, né? Cara, a princípio, a princípio, você proibir. Isso é uma visão, é um direito meu de falar da lei. Quem sou eu, mas é um direito de falar da lei. Você proibir que um cara vá num teatro e faça um espetáculo, você pagou cem, duzentos, trezentos, cinquenta reais, ou o que for. Não interessa. Você proibir isso? Você proibir a pessoa de sair de casa e entrar num negócio e pagar? Isso aí não. Isso não tem... Não, isso é o artista de poder contar tais piadas. Isso que me incomoda. Isso não tem jeito. Isso aí é um cúmulo absurdo essa pessoa não ter liberdade. Agora, já nas redes sociais eu não sei. Aí é outro fato. Diferente. É diferente. Porque na rede social seu filho pode pegar e ver. Acabou de quatro paredes, né? Entendeu? Acabou as quatro paredes. Acabou de quatro paredes. Exatamente. Então nas quatro paredes como você vai falar tira, não pode. Pô, eu vou. É um direito meu. Mas o público filma e posta e aí que dá merda. Exatamente. Como? O público filma e posta. Aí que dá merda. Aí dá merda. Porque aí acabou as paredes. Olha o que o cara tá falando. Mas acabou as paredes. Aí acabou as paredes. Eu, quando eu faço meu espetáculo eu peço pra que ninguém filme. Eu falo, galera, não filma. Mas não adianta não ter filmado. Não, mas eu fico atento pra não filmar. Porque eu falo, cara, o cara tira do contexto. Pois é, exato. Aí perdeu-se. Exato. Perdeu-se a liberdade. Exatamente. Porque tiram do contexto. Exatamente. Então a questão é a seguinte. Daqui a pouco eu tenho que tomar um celular na porta do teatro. Vocês usaram um termo aí que eu acho que é uma coisa que tá em pauta hoje essa discussão e devem vocês aí que estão se perguntando quanto a isso. Vocês usaram um termo aí muito interessante que ajuda muito que é essa questão das quatro paredes. Está em quatro paredes? Está. Opa. Não está nas quatro paredes. Aí é essa. A discussão é a está aí. Não é o não existir. Não é o Léo Lins não ter mais direito de fazer ou o público de ir de ir. Isso não tem nada a ver. Mas a plataforma pode ir lá e limitar. Igual o filme pornô. Sim. Quer dizer, não tem mais limite. Mas enfim. É uma opinião. Olha, esse conteúdo requer maior de tantos anos. É. Como eram antigamente os discos. Isso. Maior de 18 anos. Você tem senha pra entrar? Não, mas maior de... Depende. Depende. Depende de lugar que eu não... Tem lugar que nem tem, professor. Mas olha aqui. Antigamente eu lembro do... Pô, eu consumia, cara. Meu pai tinha os cassetes do Costinha. É. Era lá. Proibido para menores de 18 anos. Eu catava ali a fita e ia pra dentro do carro dele escondido. Eu ouvia com o meu irmão. Ok. Molequinho. Cagava de rir. E eram coisas pesadíssimas. E eu adorava. Sim, sim. Aquilo era um proibido legal. Tá ligado? E aí? É uma discussão, é uma discussão. É uma discussão. Eu tô te falando. Eu queria te ouvir que você é um gênio. Super gênio sagrado, né, meu? Não é isso. Eu acho que o momento é discutir isso mesmo. Você tem toda a razão. Eu acho que é um caminho, esse caminho mesmo de colocar ele de maneira privada. Sim, sim. Entendeu? Um direito meu, eu vou lá e pago e vejo. Porque vai me proibir de ouvir. Opa, peraí. Sabe, por mais absurdo que seja... Vê quem quer, né? Por mais absurdo que possa existir um livro sobre fascismo e tal e coisa, se você quiser, tem um direito seu. Você vai lá e compra e vai ler o seu livro. Até pra entender. Até pra entender. Precisa entender as coisas do mundo. As coisas ruins também precisam ser... Sim, não tenho dúvida. Pra que você fala, pô... Exato. Exato. Você já tem problema com o João Plenário? Absolutamente nenhum. Que bom. Mas aqui o drible dele é diferenciado. É o drible, né? Que isso. O cara é triplador. Hoje em dia, como a pessoa, estou muito chata. Estou dizendo, de repente alguém podia encrespar com alguma coisa. Como? Quando eu vou, eu vou até Brasília. E aí, quando eu chego do aeroporto, deputado de tudo quanto é partido. Chega pra mim, sabe o que eles falam? Ao contrário? Esses caras precisam ouvir isso, Saulo. Parabéns. Uma crítica. Que bom. Puta crítica. Isso é um barato, né? Esses caras precisam ouvir isso. Chega, né? Esse país, não sei o quê. Política brasileira. Passa outro, chega. Pô, Saulo, parabéns. Crítica. Ó, beleza e tal. Lógico, a carapuça, o cara vai pegar pra mim e falar que é absurdo. Absurdo? Absurdo é o que vocês estão fazendo. Não, olha isso aqui. Acabou de sair aqui essa matéria. O que você acha que é absurdo? Não pode. Então o cara sabe que existe. É uma banda podre na política brasileira. Tem. Absurda. E eu acho a política brasileira extremamente atrasada. Estamos vivendo a pré-história. Essa é a minha visão hoje da política brasileira. Eles estão vivendo a pré-história no Brasil. Infelizmente, é um absurdo que nós estamos vivendo. Independente de partido. Sim, sim. Tem nada disso. É a política em si. A política em si. Podre. Podre. O sistema, né? O sistema. Acho que é o sistema. O sistema. É isso aí. O sistema. O sistema é pré-histórico. A humanidade não cresceu nada nesse sentido. Estamos engateando. É um absurdo. Tudo que é sentido, mas... Parece que jogaram areia no motor, sabe? Quando joga areia no motor, dá um óleo lá, você joga uma areia, fica... Você não vê nada funcionando. Você não vê a mecânica funcionando. Quer dizer, para eles funciona, não é? É. Que é uma beleza. Para nós, é uma coisa extraordinária. O que vocês têm que entender é o seguinte. A questão... Eu quero até encerrar esse nosso encontro. Obrigado vocês. Essa é a coragem, né? Vocês faziam um político sério aqui. Sempre, né, João? Essa era a coragem. Tá louco. Eu estou admirado. Vocês ficam fazendo palhaçadas e tal, trazendo um homem sério. Eu vou fazer uma coisa séria. Então, parabéns a vocês e tal. Eu gostaria de deixar claro com alegria estar aqui com vocês e colocar em pauta que nós temos hoje no Brasil. De entender que nós não temos a próxima agenda da economia, onde ela se possa complutar. E o pobre deputado, como é que fica? Isso, é estabelecer os condimentos da saúde, do processo. Oi? Como que eu disse. O pobre fica como? Dentro do contexto... Eu estava um pouquinho enrolado. Eu não quero... É muito bom. Ei! Ei!